Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, e nesse vídeo aqui vou trazer um pouquinho pra você sobre as mecânicas do jogo em termos de PVP, em termos de PVE e como explorar as melhores características pra você otimizar a build e jogar com seus companheiros de party, com seus companheiros de guilda. Pra começar nós temos algumas telas aqui no novo MMO da Amazon, esses aqui são os status do seu personagem, então falando de mecânica a gente começa pelos status, tá? Na frente de cada atributo tem as categorias de armas que são beneficiadas por aquele atributo, então a gente pode ver que o machado, o grandão, o machadão, ele é favorecido pelo atributo força. Ao mesmo tempo nós temos habilidades, nós temos armas na verdade, que são influenciadas por dois atributos, nós temos aqui a lança, por exemplo, que tem destreza como status primário e a força como status secundário, e a machadinha ao contrário, a força como status primário e a destreza como status secundário. Os dois status influenciam o dano da arma, isso é muito interessante, né? Ao mesmo tempo nós temos aqui, por exemplo, a rapieira, que tem inteligência como status secundário. Pode ser que você não invista os pontos na inteligência, mas se você pegar alguma peça de equipamento que tem inteligência, ele vai escalar também o dano da sua rapieira, por exemplo. A cada 50 pontos que você põe em um status, você ganha um bônus que tá descrito nessa bolinha aqui, por exemplo. 5% de dano para os ataques corpo a corpo. E assim vai, tá? Tem todos a ver com força, geralmente. Com ataque leve, com ataque pesado, com consumo de estamina. Secundariamente aqui nós temos velocidade de mineração, se você tem a profissão de mineração, a força também te ajuda. Destreza, mesma coisa, só que destreza tem a ver com crítico, tem a ver com mais manobrabilidade, entendeu? Olha só, dano de estocada, né? Com armas de estocada, o dano de thrust é mais de rapieira, de dano de perfuração, que chama, né? Então com arco e flecha, com balas, você vai fazer esse thrust damage, né? Dano de backstab, né? Ataque pelas costas, dano de headshot, tá tudo aqui. Intelecto é relacionado aos ataques mágicos, de staffs e itens mágicos. Foco tem a ver com mana regen e também com o item life staff, que hoje é o cajado de cura, é o único item que tem a ver com focos. E constituição beneficia todas as armas, que é um monte, todas as armas não, né? Todos os personagens, que é um montante de HP que você tem e também a possibilidade de você utilizar consumíveis, poções, comidas, pra melhorar a sua vida. Naturalmente, cada um desses status tem os seus breakpoints a cada 50 pontos, pra que você consiga maximizar aquilo que você procura dentro do jogo. Seja em termos de sobrevivência, seja em termos de dano, seja em termos de potencial de crítico ou cura. Então essa mecânica é uma mecânica fundamental do jogo. Nós temos aqui a parte de masterização das armas, né? Já criei outros personagens e outros servidores. No alpha eu joguei muito com life staff e fire staff, então esses itens aqui eu já tenho bem conhecidos. E nesse eu comecei a dar uma testada nos outros que não conheci ainda. Vou trazer um pouco das peculiaridades pra vocês. Bom, como vocês já viram, existe a possibilidade no jogo de vocês escolherem e equiparem duas armas. Estas duas armas, conforme vocês veem aqui no canto, elas podem ter três habilidades ativas cada. Então eu selecionei aqui, no meu machadão, charge, reap e execute. Deixei o jogo em inglês porque a tradução em inglês tá melhor do que a tradução em dublagem em português pra esse beta. Em português tava faltando muitos termos. E eu escolhi, eu escolhi essas três skills pra serem as minhas habilidades com o machado. Você pode mudar a vontade aqui, a ordem delas, as hotkeys delas. E tá mostrando aqui que o dano escala com força. Ao mesmo tempo, eu tenho também equipado uma machadinha, que é o hatchet, que é essa habilidade aqui. Essa machadinha, eu fiz uma árvore um pouco diferente, que eu vou explicar depois num vídeo separado. Você pode fazer essas árvores aqui diferentes. E é uma arma, né? Também selecionei minhas três habilidades. Uma arma pra corpo a corpo, que tem um potencial de dano muito absurdo e também te cura e ajuda na mobilidade. Então essas duas armas estão equipadas aqui. Você, a qualquer momento, consegue trocar a sua arma e você já utiliza a árvore de habilidades que tá habilitado naquele específico equipamento. Então se eu equipar um, sei lá, espada e escudo, eu vou ter essas habilidades aqui já nesses slots. É ótimo pra quando você for, sei lá, você tá no PVP e você, ah, eu faço dungeon com espada e escudo, por conta de bônus que eu vou mostrar pra vocês, você só coloca a espada e escudo no lugar da machadinha, por exemplo, pum! Você já tá equipado pra fazer um PVE, já que espada e escudo é melhor pra PVE, tá bom? Então você tem as duas habilidades aqui, as duas armas equipadas. Essas armas são o que determinam as habilidades do seu personagem. Você também tem todas as ferramentas, isso aqui é do tutorial, é básico. Há cada ferramenta pra um tipo de life skill, de profissão. E uma coisa super importante pra você masterizar e pra você entender as características do seu personagem, tá? Aqui você tem o equip load, tá? O peso do seu equipamento equipado, né? Das suas armas, das suas armaduras equipadas, tá bom? E isso varia de 0 a 50. A influência disso, tanto no PVP quanto no PVE, é gigantesca. Gigantesca. Se você fica abaixo de 15 de peso, o que significa que você está usando equipamentos da classe leve, médio a leve, você terá o seu rolamento melhorado. Eu vou desequipar alguns itens aqui pra mostrar pra vocês. Então eu desequipei, olha só, a carga dos meus equipamentos vai diminuindo e eu estou com menos de 15. Você ganha o rolamento como se fosse Dark Souls. A sua esquiva é um rolamento longo e você pode rolar duas vezes, meio que sem interrupção. No PVP, isso aqui tá sendo uma coisa extremamente forte pra você fugir de situações ruins, pra você conseguir também perseguir alvos que estão à frente. O rolamento, ele é muito mais rápido do que você fazer essa mesma distância a pé. Com o equipamento médio, que é o equipamento que eu estou usando, apesar de ter uma configuração mais de tanque, a esquiva é essa aqui, ó. É um pulinho, é um sidestep. O cara vai te bater, você pode esquivar pra um lado, pro outro, pra trás, pra frente. Não é nada absurdo, nada surpreendente, mas é a esquiva padrão do jogo, vamos dizer assim. E se você deixa o seu equipamento mais pesado, eu vou ali no estoque buscar um escudo. É bom que eu até mostro pra vocês um detalhe sobre os escudos. Então aqui eu tô com o meu carregamento, com o meu piso no médio, eu equipo o meu escudo e eu vou automaticamente pro pesado. Vejam como minha esquiva é horrível e gasta muita estâmina e não me move coisíssima nenhuma. Isso é o meu personagem pesado. Como eu buildo o meu personagem pra ser tanque, pra aguentar pancada tanto no PVP quanto no PBE, eu lido com essa esquiva o tempo inteiro. Então minha esquiva vai ser ruim, tanto pra me defender quanto pra me movimentar, tá bom? Então, em compensação, por conta das minhas builds e escolha dos meus talentos, o meu bloqueio, né, a minha defesa, e a defesa neste jogo absorve 100% do dano que você recebe. Mesmo se você tiver de machadinho, mesmo se você tiver de machadão, você não precisa estar com o escudo necessariamente. A minha defesa, ela é um pouco melhor, é um pouco melhorada. Então a minha estâmina, eu não vou usar tanto pra movimentação, vou usar mais pra bloqueio. Tanto em PVE quanto em PVP. Curiosidade. Nós temos apenas uma arma hoje que é usada com o escudo, que é a espada, né, a long sword, a espada longa, com o escudo. Porém nós temos um slot aqui com o escudo que é reservado pra esse equipamento. Se você estiver com machado e machadinha, como eu tô fazendo, esse slot aqui, ele não vai te fornecer absolutamente nada. Você pode ver que o escudo tem os seus próprios status, as suas próprias características. Então eu não tenho nenhuma vantagem em usar o escudo aqui equipado, a não ser que por algum motivo você queira ficar mais pesado, porque, sei lá. Ele só vai tirar peso do seu inventório e colocar peso no seu equipamento. Diminuiu aqui, colocou aqui. Não tem motivo pra você fazer isso. Agora, uma curiosidade, né? Aqui tem os meus status. Eu tenho uma espada aqui que me dá 3 de força. Eu substituo pela machadinha, a minha força vai até 84, né? Vocês viram aqui, o status da espada longa foi considerado. E eu tenho um escudo que me dá 5 de dex e 2 de focos. Tá aqui, ó. Você equipa e não acontece absolutamente nada. Era pra estar acontecendo. Enfim, é um beta. Isso aqui tá bugado. A questão é, quando você usa espada e escudo, você tem, vamos dizer assim, um item e meio. Você tem um item em cada mão. Você vai ter os status, tanto da espada, quanto do escudo. Você tem a desvantagem de vestir mais peso. Isso vai te deixar mais parrudo, vai prejudicar a sua velocidade de movimento, sua esquiva. Porém, você vai ter um pouquinho mais de status. Você vê aqui que, por exemplo, ele te dá Armor Rating. Quantidade de armadura elemental, quantidade de armadura física. Tem a questão do Block Stamina Damage, da estabilidade. Tem status positivos. Ali tem, por exemplo, Void Shield Ward. Você toma 3.3% a menos de dano de Void Damage. Então, são status. Não são status tão fortes quanto a gente vê em armadura normal. É como se o shield tivesse menos peso, em termos de status. Mas, ainda tem essa troca de você equipar dois itens. Você fica mais pesado, porém você tem maiores status. Essa é a moral um pouco do tanque. Como eu mostrei pra vocês aqui, não tá funcionando o status do escudo. Mas isso tava funcionando no alfa. É um negócio que provavelmente eles vão consertar para o lançamento do jogo. Então, essa mecânica da espada de escudo, ela é única no momento. Existem outras armas de uma mão. A rapieira, a machadinha. Já tem gente perguntando, por que eu não posso usar uma machadinha com escudo, né? A machadinha, ela não é empunhada com escudo. Quando você puxa a machadinha, dá pra ver aqui que ele não puxa o escudo junto. Ao contrário do que acontece com a espada. Quando você puxa a espada e escudo, ele já puxa o escudo e fica pronto pra usar as habilidades de escudo. É uma curiosidade aí, olha só, que a gente não tem com outras armas no momento. Pode ser que venha no futuro, pro lançamento, a Amazon já adiantou aí que vão ser seis armas a mais, mais territórios, enfim. Tem coisas sendo desenvolvidas que são muito legais. Então, isso aqui é o básico da mecânica do seu personagem, do que você deve saber pra otimizar o seu personagem, pra fazer ele funcionar bem na sua mão, tá? Saber quais status você vai investir, quais armas funcionam bem com aqueles status, qual é o peso da sua build, quais são as duas armas que você vai combar como primária e secundária. Será que eles usam o mesmo status? Será que, por exemplo, eu vou usar espada, que é uma arma que exige força, e machadão, que é uma arma que exige força? Ou talvez eu vou usar uma machadinha com uma rapieira. Rapieira é de destreza, destreza ajuda a machadinha como status secundário, não vai upar tanto dano assim, mas eu gosto das duas habilidades juntas, entendeu? Ou talvez eu vou usar uma arma primária de tanque, espada e escudo, e uma staff de cura de secundária. Assim eu posso me curar enquanto eu também recebo dano. Tem essas possibilidades. Eu vou adiantar pra vocês em vídeos separados sobre as armas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Se vocês quiserem entrar em contato conosco, colem lá na twitch.tv barra joga como ogro pra saber o nosso servidor, a nossa facção, e jogar junto. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho